pessoal hoje um inscrito meu vem me perguntar qual melhor tirar o mato para evitar competição deixar bem limpinho ou deixar o mato ao lado veja como é a gente aqui eu cubro todo o espaço faz três dias está meio molhado se você tiver o mato ao lado você vai mostrar aqui tem cobertura isso aqui vira adubo para essas plantas e olha o centro d'água floresta é isso aqui ó vou mostrar a vocês batata caju ceriguela cajarana mamão mais uma batata mato eu não sei até hoje como é está vendo não há competição entre as plantas cada um vai aproveitar um e vai passar para o outro o que ela precisa ou seja o que você deve fazer capim elefante limão pé de cajá essa é a minha pequena agrofloresta pequeno espaço veja como está essa é a minha linha da agrofloresta ela tem manga tem tudo veja que não há competição em relação aos outros veja como está seco o nosso nordeste veja aqui como está verde verde já como o pessoal daqui quebróiano erva cedreira abacaxi aquilo abacaxi que eu fiz a muda tâmara mais uma mão que a manga um bu tâmara mais um olha que está nascendo aqui está vendo isso é época de seca laranja veja pessoal que vale a pena a cobertura do solo você cobra o solo diminui a quintura ali mais um abacaxi melão fora para o novice obrigado pessoal até a próxima dê um like se inscreve no canal agrofloresta maniçola vamos postar sempre tirar a dúvida de vocês sobre qualquer tipo de planta valeu até a próxima e aí e aí e aí